A intenção é essa, de a gente voltar a um sistema que a gente tinha encaixado com outros jogadores, até em função das lesões que aconteceram e da suspensão do Kempis. Então a gente dando uma oportunidade ao Silvinho, hoje já está num momento bem melhor de iniciar a partida. O que a gente espera é que possa funcionar bem, tanto com a bola e também sem a bola, para que eles possam também ajudar, que o time da ponte é um time muito intenso, muito veloz, que a gente possa ser rápido com a bola no pé e também rápido na recomposição. O que você acredita que o Silvinho pode dar a mais, contribuir a mais com o time que o Crispim, por exemplo, até agora contribuiu ou que não contribuiu? Não, o Crispim tem uma característica mais de armação do que de finalização. Então nessa formação, se eu viesse, não é que não possa vir, posso até dentro do jogo a gente fazer a mudança, mas eu fico só praticamente com um homem de conclusão e agudo que seja o Edgar. Eu preciso de pelo menos mais, a gente tem que ir para lá também com o objetivo de ganhar o jogo. E o Silvinho é um atacante também que vai buscar o gol, então são características diferentes. Um mais de armação, um outro mais de finalização. Então é o que a gente precisa, dois homens mais de finalização junto com o próprio Marcelo, para a gente também ter esse poder de chegar e de conclusão, criar oportunidade e ter os homens de conclusão. Acho que você vai concordar que a melhor partida do Joinville no campeonato foi aquela contra o Cruzeiro, em termos de espetáculo, posto de bola, explosão, enfim, matando adversário durante todo o tempo e com essa formação. Mas o que muda de fato de jogar sem centroavante e o Marcelinho fazendo essa função de flutuar ali como falso 9? Olha, a gente já jogou assim, dá uma liberdade maior para o próprio Marcelo, já que na outra formação ele estava pegando a beirada na ponta da linha de 4, ele e o Lucas. E dá uma liberdade maior para ele de flutuação, tanto para a chegada quanto também na recomposição, para poder armar o time. Então acho que isso dá uma liberdade, então dá um poder de criação maior para ele também. É o que eu falo, eu espero que funcione. Enquanto o Cruzeiro funcionou, funcionou muito bem. Enquanto o Grêmio também funcionou no primeiro tempo. Agora, eu espero que funcione agora, né? A gente não pode ficar voltando e pensando dessa forma, enquanto o Cruzeiro, enquanto o Grêmio, que agora a nossa realidade é a ponte e agora a quantidade são menores. e o tempo menor. Então espero que funcione agora e que a gente possa sair com o nosso objetivo, né? Um jogo muito difícil, mas que a gente possa ter o nosso objetivo. Na hora que a gente tiver as oportunidades, que a gente possa concluí-las com êxito. Eu percebo muito, se fala dos números, né? Que o Jack não vence fora de Santa Catarina há um ano, você ainda não venceu fora de casa nessa passagem no Jack. O que dá para fazer, de fato, diferente do que já foi feito até agora? Os jogadores falaram de postura, mas que postura é essa que tem que ser diferente a partir de agora, principalmente? É que quando você joga fora de casa, você não tem o privilégio de poder ficar dentro das suas criações, dentro do que você está criando, você perdê-las, né? E principalmente quando você, nos momentos de definição, você não pode errar. Até porque, isso é estatística, como você bem falou, o mandante tem sempre as maiores ações do jogo. Tem maior posse de bola, maior número de finalização. Então, quem tem o menor número não pode perder, né? Não pode ter, como eu falei antes, esse privilégio de poder ficar criando e perdendo, criando e perdendo, até porque na frente, se o teu adversário criar e for fazer o gol, você vai perder o jogo, como foi o jogo do próprio Internacional. As melhores ações antes do gol foram nossas. E eles tiveram a deles e fizeram ganhar o jogo. Um pouco nessa linha, para você querer te perguntar, o quanto te preocupa o fato do Juniville ter um dos piores ataques, se não o pior ataque fora de casa? Em 16 partidas, foram apenas 6 gols fora de casa. Isso te preocupa quanto para essa partida? Sabendo da importância de fazer gol para vencer. Preocupa porque, para ganhar o jogo, você tem que fazer gol. E, infelizmente, a gente não está conseguindo fazer. E, quando está fazendo, a gente não está conseguindo segurar para vencer os jogos. Então, é como eu falei antes, a gente tem que ser preciso nas horas decisivas, que as informações possam fazer diferença nessas horas. que, na hora que aparecer, a gente seja 100% nessas finalizações. E que a gente seja 100% no restante do jogo. Depois que fizer o gol, a gente poder ter essa capacidade de levar isso até o final do jogo, para poder ter essa vitória. E é difícil, como eu falei antes. É difícil. A gente estar aqui e não conseguir vencer fora de casa é muito ruim. Até porque o campeonato, para você ter uma sequência como a gente está precisando, a gente precisa vencer fora. E, até agora, a gente não conseguiu. Então, a gente está trabalhando e trabalhando muito. E eu espero que ela possa vir. E, de preferência, agora. Com toda dificuldade, mas a necessidade e tudo isso aí a gente vai pôr agora. Sabe que é difícil? Sabe. Já passou? Já. Conversamos? Já. Agora, a gente precisa desse resultado o mais rápido possível. Pensei, saindo um pouquinho até do jogo, mas, assim, em si, durante os últimos dias aí. Quanto a chuva tem atrapalhado o trabalho de vocês? Porque a gente tem acompanhado aí, não teve um dia, eu acho, nas últimas duas semanas, que vocês não trabalharam, pelo menos, com o campo bem encharcado. É, bem difícil isso aí. E, até para a gente trabalhar agora, você tem 10 pares de tênis aí e estão todos molhados. Mas, é verdade, não estou nem falando, estou brincando nos números, exagerando nos números, mas tem dois, três pares de tênis e nenhum deles, estão todos eles molhados e encharcados. E outra coisa, você tem que ter uma, olhar, equilibrar seus treinamentos, porque o campo, além dele estar molhado, ele está com lama. Então, isso aí, você tem uma sobrecarga na musculatura, então você tem que ter um cuidado danado para o teu time, que ele possa estar inteiro dentro do jogo, ele possa correr e, principalmente, a musculatura estar preparada. Então, é um agravante, sim, a gente está com essa dificuldade e, principalmente, que a gente também tem que equilibrar, porque o Juniores, ele está conseguindo os seus resultados, graças a Deus, está caminhando bem dentro da Copa do Brasil e a gente tem que equilibrar com eles também, para que eles possam ter o seu local de treinamento. Então, a gente tem que equilibrar com ele e a gente sabe que o nosso primeiro campo, a nossa drenagem, ela está ruim. Então, só tem um campo hoje atendendo duas equipes. Então, a gente tem que equilibrar bastante o treinamento para a gente não ter nenhum tipo de perda. Você, olhando a sequência dos jogos do Joinville, jogos difíceis e esse da ponte, então, é mais que importante trazer um bom resultado. Onde o Joinville não pode errar para trazer um bom resultado e o que você espera da ponte preta lá? Da ponte preta, toda dificuldade do mundo. A ponte é um time muito forte. Lá dentro, uma cobrança muito pesada em cima do grupo. Vem num momento muito bom, buscando esse G4 aí, pertinho do G4. Fez uma grande partida agora contra o Atlético Mineiro, tendo a oportunidade de empatar nos minutos finais, nos acréscimos. E toda dificuldade do mundo. Jogadores que eu já trabalhei, vários grandes jogadores ali, jogadores de velocidade, jogadores com muita qualidade. Então, todas as dificuldades da ponte preta vão ser enormes. Além da grande equipe, jogar no Moisés Lucarelli é sempre difícil. E onde a gente não pode errar, desde que eu cheguei aqui, a gente não está podendo errar, mas os erros vão acontecer. Não tem como você falar, você 100%, não tem como, você vai errar. Agora, o que você tem que fazer é trabalhar o máximo possível para você minimizar esses erros dentro do campo. Os erros vão acontecer, mas que eles não possam ser determinantes no resultado. Eu pensei, com a volta do Cadu, você volta a utilizar uma formação que deu certo, muitas vezes, Naldo, Anselmo e o próprio Cadu. Mas alguns até fazem o questionamento que o Naldo seria o melhor primeiro volante do que o Anselmo, porque o Naldo marca mais. E o Anselmo, embora marque também, também tem uma saída de bola melhor. Como é que você pretende utilizar, até nesses questionamentos, sobre essa mudança entre Naldo e Anselmo? Não, não tem posicionamento, é porque as pessoas olham muito, às vezes, só um posicionamento, eles têm liberdade, os dois. Um fica de primeiro, outro de segundo, até porque os dois têm essa função, têm essa liberdade para sair, de criar o Anselmo. Tem a facilidade de roubar, ele rouba mais bola do que o Naldo, então isso é a função de primeiro volante. E o Naldo tem um agudo bom também, rouba a bola. Então os dois têm essa liberdade de fazer essa troca. O Cadu mais na frente um pouco, o Cadu tem a facilidade de chegada também, encostar nos atacantes. Então não tem posicionamento fixo, não. Eles podem rodar, mas sem a bola já sabem, já está determinado o que cada um tem que fazer. O PC, na próxima quarta-feira, o Joinville completa um ano da sua última vitória fora de Santa Catarina, aquele jogo do Acesso ano passado com o Sampaio Corrêa, curiosamente com o mesmo árbitro de Joinville e Ponte Preto, o Marielson, o baiano. Muita gente atribui isso, essa falta de vitórias fora, também a falta de jogadores mais experientes, mais cascudos, mas a gente percebe no teu time bastante mescla. Tem o Diego jovem no lado, tem o Ratinho no outro mais experiente. Na frente, o Paraíba mais experiente, mesclando com o Edgar Júnior, Cadu lá do Anselmo. Essa mistura, essa mescla de juventude e experiência com tudo isso, você acha que o time está preparado para quebrar esse tabu? Deixa eu falar, muito se fala, é o momento de se falar, não ganha fora, não ganha fora. Da mesma forma que a gente não ganhou fora, a gente não perdeu em casa. Para vocês verem como é que tem que fazer diferença o fator casa. Então, assim, eu não posso falar de um ano, porque eu estou aqui hoje completando três meses. Então, eu tenho que falar de três meses e não conseguir ganhar, porque é muito difícil. Não é só no Campeonato Brasileiro, são todos os campeonatos. O fator casa sempre faz diferença a favor. Quando não está fazendo, tem alguma coisa errada. Você tem que fazer diferença, até porque a tua pontuação maior vai ser dentro de casa. O teu aproveitamento maior vai ser dentro de casa. Então, por isso que eu digo, não é fácil. Você falar, vou chegar lá, vou ganhar. Não, não é assim. É muito difícil. Vocês têm que ser muito precisos nas suas ações, ofensivas e defensivas, para que você não fique vulnerável. O PC, já deu para eu perder as contas de quantas vezes você teve que reencontrar o Joinville dentro da competição, para perder jogadores importantes. Agora, você tinha achado uma forma de jogar com o teu time e você perde a dupla de ataque que estava começando no titular. O quanto tem sido difícil ou desafiante ter que passar por todo esse processo, com o Campeonato rodando? É muito difícil. Porque você consegue uma formação, aí você machuca ou tem suspensão. Aí você muda, consegue os resultados e tem que ir por lesão. Isso aí vai acontecer. Agora, o mais importante são eles. Eu acho que eles estarem motivados e preparados a qualquer situação. O grupo, como já falei, trabalha muito forte e fica preparado para sair. Às vezes, muitas pessoas não esperam vai jogar A, B ou C. Mas eu estou observando todos. Então, todos têm que estar preparados para que na hora que forem chamados poderem estar no seu 100% para poder fazer o seu melhor. A gente lamenta essas ausências, mas a gente também valoriza esses que vão estar tendo essa oportunidade. Eu espero que possam fazer o seu melhor e que a gente possa ter resultados positivos. Beleza? Obrigado. Obrigado. Obrigado.